É vídeo de comprinhas. Eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo aqui. Vamos começar. Só o essencial a gente comprou ainda. A dona Naomi, né? Não podia ficar sem comprar nada pra ela. Cuecas do Hot Wheels pro seu Lohan. Um negócio de fazer gelo em esfera. Não resisto a andar na sessão de roupas lá, gente, infantil. Comprei alguns vestidinhos pra Naomi. Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Uhul! Diretamente de Aspen. Vocês que estão acompanhando aí sabem, né? Que a gente tá passando uns dias aqui em Aspen. A gente tá esquiando. Enfim, tá sendo bem bacana. Tá frio, frio, frio! Mas olha, nada do que a gente não esperava, né? Eu até peguei um resfriado, gente. Vocês não tem noção. Hoje eu já tô... Tipo, agora eu já tô melhor, assim. Mas dá pra ver que a minha voz tá meio de gripe, né? Comprei uns remédios e tal. Comecei a fazer lavagem nasal pra ver se dá uma desobstruída. Aí começou a melhorar um pouco, graças a Deus. Mas enfim. Fora isso, a gente tá aproveitando um monte, tá? E aí, deixa eu falar pra vocês, gente. O vídeo de hoje é vídeo de comprinhas. Eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo aqui. Eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês bem em tempo real. A gente acabou de chegar no quarto, tá? Hoje, gente, ao invés de esquiar, nós fomos passear numa cidadezinha próxima aqui. Chamada... Ai, meu Deus. Foram duas cidades que a gente foi, mas tipo, cidades minúsculas. Uma, por exemplo, tem 4 mil habitantes e a outra tem, acho que, 10. Cidades bem pequenas. Mas como tudo nos Estados Unidos, tipo, tem tudo de tudo em todos os lugares, a gente encontrou Target, encontrou Ulta Beauty, encontrou, sei lá, CVS, encontrou várias coisas legais. Whole Foods, o mercado que a gente adora, enfim. Então, eu acabei fazendo algumas compras. Nada muito específico, assim. Não tinha nada muito, sabe, em mente. Mas comprei algumas coisinhas. Vou compartilhar com vocês, tá? Mas antes, já vai deixando o like nesse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal. Se você gosta dos meus vídeos, do meu conteúdo, tá? Se inscreve também, gente, que estamos rumo aí aos 20 mil inscritos no canal, tá? Então, sua inscrição ali é muito importante, tá? Também compartilha o meu canal com mais pessoas pra me ajudar a chegar logo aí em 20 mil e nunca mais parar, né, gente? Então, bora lá. Gente, então, assim, como eu falei, acabamos de chegar no quarto. Acabamos agora, mas eu já quero gravar esse vídeo agora. Se não, depois, eu não faço mais, entendeu? E eu sei que vocês gostam de ver. Aí, o que eu vou fazer, gente? A gente comprou algumas coisas, como eu disse, não tava planejado, assim, comprar grandes coisas, fazer compras, né? Porque as cidades que a gente passou são bem pequenas, mas, pra nossa surpresa, encontramos algumas lojas legais que eu comentei já com vocês. E aí, eu vou começar com as comprinhas do Target, tá? Primeiro de tudo, vamos começar. Só o essencial a gente comprou, entendeu? Ai, gente, não tem como não levar um presente pras crianças, né? A gente tá morrendo de saudade deles. Inclusive, vocês têm que ver, gente, como eles estão se divertindo, tá? Lá com os avós. Meu Deus do céu, eles mandam cada foto e vídeo. A gente fica babando e sentindo daqui a alegria dessas crianças. Tanto das crianças, quanto, né, dos avós, da tia Nath também, que tá lá junto com eles, que eles estão brincando, se divertindo tanto. Tá sendo tão legal, de verdade. Enfim, mas não tem como a gente não levar uma coisinha pra eles, né? E aí, no Target, tem uma sessão infantil, assim, que, meu Deus do céu, tem muita opção, tem muita coisa. A gente ficou rodando lá, enfim, e acabou escolhendo um brinquedo pra cada um, tá? E aí, o Pio sugeriu a gente levar pro Lohan esse carrinho de tubarão. E aí, eu acho que ele vai gostar super, tá? É um carrinho de controle remoto. Aqui em cima, eu acho que depois, talvez, eu até vou tirar essa caixa pra poder colocar melhor na mala. E em cima tem essa cabeça, enfim, de tubarão. E o legal desse carrinho, gente, é que ele anda tanto no seco quanto no molhado, tá? Escrito aqui, né? Agora, depois a gente vai saber na prática mesmo. Mas, enfim. E essas rodas são bem levinhas, então ela nem que gira, sobe nas coisas e tal. Eu acho que ele vai adorar, tá? Tem controle remoto aqui também. A gente já quer ver como é que carrega, porque carrega pelo cabo, não é de pilha. Enfim, então esse aqui é o presente do Lohan. O que vocês acham que ele vai gostar? Eu acho que ele vai amar, tá? Aí, continuando aqui, deixa eu pegar essa cola aqui mais perto de mim. Ah, tá, gente. Daí pra dona Naomi, né? Não podia ficar sem comprar nada pra ela. Olha só, eu vi isso aqui também, achei a cara dela. Que é o quê? É uma bolsinha, uma bolsa mesmo, de menina, que vem 12 itens, tá? 12 itens como maquiagem... Ai, não sei, é que vai ficar pequenininho, mas enfim. Tem maquiagem, tem um celularzinho de brinquedo, tem, enfim, gloss, blush, esmalte, essas pedrinhas aqui pra colar, enfim, gente, tudo que ela adora, tá? Então, isso aqui é muito a cara dela. Também não é muito pesado, assim, como o carrinho do Lohan, daí eu, tipo, né, resolvi levar. Então, esse aqui é o presente da Naomi. Check! Vai ser mais umas bugigandas aqui pra Naomi. Deixa eu aproveitar e mostrar já pra vocês. Estão aqui no fundo da sacola. Porcariada, a gente não se aguenta em não comprar, né? Gente, o que mais eu comprei pra ela? Negócio de cabelo, tic-tac de cabelo, com essas frutinhas aqui, ó. Ela já tá ficando bem cabeluda, tá, gente? Coisa mais querida. Eu e o Pio achamos que nesses dias que a gente não tá vendo as fotos, meu Deus, parece que o cabelo dela, tipo, dobrou, assim, sabe, de quantidade. Enfim, comprei tic-tac pra ela. Comprei esse setzinho aqui de anéis, gente. Ela ama anel, né, tipo, ela ama esses acessórios e ela fica pegando os meus, inclusive. Então, eu quero dar esses aqui pra ela, pra ela brincar sem medo de ser feliz. Se perder e tal, não tem, né, tanto prejuízo assim. Aí, também comprei pulseiras. Muito importante, né, gente? E aqui também, um jogo de... Dois jogos, né, de colar e pulseira cada um, olha. Bem de bugiganga, do jeito que ela gosta, entendeu? Que tá se enfeitando toda. Aí, ó, esse aqui também pra dar banho nela. Eu comprei até lá em Jaraguá uma esponja pra cada um de banho, do Bob Esponja, esses dias, até antes de vir viajar. Pra esfregar eles no banho, porque às vezes eles estão bem encardidos, né, gente? Normal, criança. Mas aí, o Piu Viu está aqui na prateleira de formato de sorvetinho e a gente achou tão fofo, ó. Então, a gente tá levando pra Naomi também. Aí, aqui tem também uma pasta de dente de tubarão. Ó, que eu achei muito legal. A linguagem visual deles é uma pasta de dente pra criança. É desenvolvida por dentistas, tá? Então, olha só que bacaninha. E o sabor é melancia. Não sei, mas acho que deve ser gostoso, né? Ah, isso aqui é do Piu. Isso aqui é um negócio pra tratamento de crescimento de cabelo. Na verdade, é tipo um minoxidil, assim, sabe? Igual esses que a gente manda manipular no Brasil e tal. Ele usa, né, recentemente, assim, depois que ele fez o transplante capilar, o médico indicou ele usar, tipo, meio que pra vida, assim. Então, ele, né, quando viaja, às vezes, compra esses pacotinhos, né, que vende, enfim, nos mercados, nas farmácias. Ou, às vezes, ele manipula, depende. Mas aí, ele comprou um kit novo pra ele de tratamento. Aqui temos, ah, é muito importante também, cuecas do Hot Wheels pro seu Lohan, certo? Então, temos aqui um setzinho de seis cuecas. Não, cinco cuecas. Aquelas bem simplesinhas, né, gente? Mas de Hot Wheels, ele adora. Aí, aqui, nós temos também algo muito importante, que é o negócio de fazer gelo em esfera. Vocês sabem, ó, deixa eu até mostrar pertinho pra vocês verem. Esses gelos, assim, em esferas, ó. Ai, eu acho super bonito, chique, né? Quando a gente vê, assim, num drink, alguma coisa do tipo. Esse aqui foi o Piu que viu. Eu achei legal, mas eu vou falar, é um pouco pesado, tá? Pra levar na mala, mas, ok. Chegando no Brasil, eu testo e conto pra vocês se dá certo. Ó, é tipo um recipiente que deve ir à água, enfim, e aí coloca o negocinho com as esferas. Aqui, ó, faz quatro gelos por vez. É isso, né, amor? E eu vi alguns outros itens pra casa e tal, mas acabei não comprando, sabe? Vou esperar pra ver, porque algumas coisas a gente compra no Impulso e tem no Brasil, né? Outras coisas não tem, enfim, então depende. Acho que tem que avaliar bem, eu não tô afim de ficar carregando muita coisa. Ah, daí comprei isso aqui, gente, também, que eu vi de longe e fui, né, pegar pra ver. Mas é negócio quando morde mosquito, inseto, essas coisas, que daí você coloca bem na picadinha pra família toda, que diz, sabe? Ó, então continuando com o Target ainda, gente. Aqui, ai meu Deus, tem algumas roupas. Não resisto a andar na sessão de roupas lá, gente, infantil. Comprei alguns vestidinhos pra Naomi. Até, pensando já no aniversário de dois anos dela, a gente já escolheu o tema. Comentei com vocês no vídeo, né, quando a gente tava vindo pra cá na viagem, que eu tava conversando com a Lia, com a decoradora e tal. E aí, a gente decidiu o tema e tal. E aí, eu meio que já vi uns vestidinhos que eu acho que vão combinar, sabe? Depois também, se não combinar e tal, ela acaba usando assim no dia a dia, né? Não são peças tão caras assim, nem nada, ó. Por exemplo, essa aqui saiu 18 dólares, tá? Essa marca aqui, Cat & Jack. Eu adoro, sempre tem coisas bem fofas, tá? Então, verdinho e tal. Aí, claro, que eu vi essa daqui, que combina pro mano. Aí eu tive que comprar também, né? O mesmo tom de verde. Comprei algumas camisetinhas pra ele também. Assim, ó, com estampo e bordado. E essas camisetinhas, gente, são tipo assim, ó. Essa aqui é 8. Tem camiseta de 6 dólares, camiseta de 8. Enfim, um preço super bom. Uma malha muito boa, sabe? Aí, tá, aqui tá misturado. Mas eu vou mostrando pra vocês. Ai, gente, não resisti. Comprei uns pijaminhas também pra ela. Esses pijaminhas bem confortáveis, de malinha, sabe? Eu adoro porque eles vendem, assim, tipo, uns packzinhos, sabe? Então, ó, por exemplo, vem duas blusas e duas partes de baixo. Uma é calça, outra é bermudinha, sabe? E elas, tipo, combinam entre si e tal. Aqui tem mais um vestidinho pra Naomi também, estampadinho. Ó, já tem spoiler das cores da festa aí, tá, gente? Ah, e aqui tem mais coisas também, ó. Pulseiras, mais pulseiras pra Naomi. Essas aqui que é tipo de... De... Como é que chama, assim? Meio que de... Elástico, sabe? Aí, comprei uns amarradores de cabelo também. Esses aqui que são tipo de meia. Eu adoro pro meu cabelo porque não machuca e tal. Enfim, aí eu vi essas cores mais vibrantes. Gostei e comprei pra mim. Temos aqui mais pijaminhas pra dona Naomi. Eu amei essa estampa de morango. E eu pude muito ver ela aqui dentro. Aí tem assim, ó, de coraçãozinho, manga curta. De morango, manga longa. Aí, pra combinar, tem a calça de coração. E a calça de moranguinho. Fofo, né? Mais camisetinha pro Lohan também. De skate. Aí essa aqui também que tem um astronauta fazendo seu marshmallow ali na lava. Achei que ele pode gostar da estampa. Aqui, mais um pijaminha pra Naomi também. De estampa de libélula. Esses tipos de ribaninha que são bem confortáveis. Aí, gente, comprei esse pijama... Esse pijama não, esse vestidinho de coelho. Tipo assim, sabe? Pra ela usar agora, antes da Páscoa. Nem sei como é que vai ficar. Achei essa gola um pouco aberta demais. Mas, enfim... Comprei ele, tem um tulezinho, sabe? Aqui embaixo e tal. Sei lá, pra ela usar, sabe? Agora nessa antecipação de Páscoa, assim, pra entrar no clima. E aí, nesse mesmo tema, achei esse vestidinho lá no meio. Comprei. É tipo uma... Como se fosse uma jardineira, só que aí tem um tulezinho embaixo, sabe? E detalhe, pro pom pom aqui atrás. Olha que fofo. Pô, fofinho, né? Aí, sei lá, tipo, às vezes pra usar no domingo de Páscoa. E aí, comprei uma basiquinha, assim, né? Então, básica, né? Porque tem uma golinha aqui pra talvez usar embaixo. Mais um vestidinho pra Naomi, em tom liso. Esse aqui, achei bem lindo. Essas duas tonalidades, na verdade. E as duas, meio que, acho... Assim, vão combinar com a festinha dela. Então, eu vou ver qual roupa que eu ainda vou usar, né? Mas eu sou assim, eu gosto de ter opção, né? Na hora eu escolho. Se ela não usar pra festa, ela usa pra outros momentos, tá? Aí, esse tom de verde, olha que lindo. Adorei, é tipo um algodão meio que texturizado, assim. Achei bem fofo. Aí, deixa eu ver nessa sacola, então. Pra finalizar as comprinhas do Target, nós temos mais um pijama pro seu Lohan. Que é esse aqui, ó, de dinossauro. Que vem a calça e a bermuda com a camiseta. E é engraçado, porque assim, agora o Lohan, ele já não usa mais tamanho de... Como eu vou dizer, de bebê. Bebê, ele não é... Ele tá com três anos e pouco, né? Mas ele, como ele é grande, eu compro pra ele, ó, pra vocês terem uma ideia, tá? Esse pijama aqui, ó, é tamanho P pra 6 barra 7 anos, tá? E as outras camisetinhas que eu comprei também, é esse mesmo tamanho. Porque ele é muito... Ele é grande, né? Então, eu não gosto de coisa que fica apertada nem nada. Eu prefiro até que fique mais soltinho. Então, eu compro tudo um pouquinho maior. E aí, eu já não encontro mais coisas pra ele na sessão de bebê. E sim, na infantil. Mas, às vezes, na infantil, tipo, ele tá no primeiro tamanho da infantil. Então, às vezes tem, às vezes não tem, sabe? Enfim, gente, um mocinho, né? Aí, vamos lá. Agora, continuando. Agora, a gente vai pra loja da Ulta Beauty, tá, gente? A Ulta Beauty, pra quem não sabe, é uma multimarca de cosméticos, maquiagens e tudo que é produto de beleza, tá? Realmente é um paraíso. Tem muita marca legal, muita marca mesmo. Tem gente que fala que a Ulta é, tipo, uma versão mais popular, mais popular da Sephora, sabe? Eu acho que pode ser, mas, tipo, muitas marcas tem nas duas, sabe? Só que tem algumas marcas que tem na Sephora que não tem na Ulta e vice-versa. Eu adoro na Ulta, tá? Só que, gente, é tanta coisa que eu até comentei nos stories há pouco que eu tava fazendo lá da loja. Que, assim, ai, eu fico confusa. E como eu não... Tipo assim, não tem nada específico que eu esteja procurando ou precisando ou algo assim. Tipo, você fica lá meio andando sem foco, sabe? Porque é muita coisa, é muita opção. Eu não gosto de comprar coisa que eu não vou usar. Eu gosto de comprar coisa que eu sei que eu vou usar ou que vai funcionar pra mim e tal. Claro, se a gente não testar, não vai saber, né? Mas, assim, como eu já tenho bastante coisa, graças a Deus, né? Enfim, gosto de comprar, gosto de conhecer, adoro. Mas, assim, não tava muito no clínio pra ficar comprando muita coisa. Aí dei uma olhadinha básica e tal. Comprei o quê? Um pequezinho de algodão. Eu adoro comprar algodão, gente. Enfim, comprei. Aí eu comprei, gente, esse negócio dessa marca nova chamada Bubble, tá? Ela tinha todo um córner lá na entrada, bem legal, inclusive. Mas acabei não comprando nenhum outro produto porque, tipo, é tudo... Meio que eu tenho produtos similares em casa, tá? Mas esse aqui é pra espinha. Então você coloca na espinha, daí seca e tal, não sei o quê. Enfim, não sei se é bom, não sei se funciona, mas eu comprei pra experimentar. Aí eu comprei, gente, isso aqui... Ai, que é um sérum pro couro cabeludo, tá? Também é de uma marca Herthamine. Meio que específica, assim, pra coisa de cabelo, vitaminas, enfim, não sei. Comprei também, gente, não conheço, tá? Vou até ver, entender direito como é que aplica, mas acho que aplica duas, três gotinhas no couro cabeludo. Faz uma massagem, enfim. Vou testar. Aquela coisa, eu sei que milagre não existe mais, mas não adianta a gente, né, também não tentar. E aí eu também ia nessa vibe de cabelo, né, vocês podem perceber. Comprei também dessa mesma marca, gente, Herthamine, essa vitamina que diz que ajuda, enfim, no crescimento do cabelo, no fortalecimento dos fios, enfim. Ó, comprei. Faz muito tempo que eu não tomo algo específico, assim, pra cabelos e unhas, enfim. E aí, sei lá, eu tava lá, eu vi, eu acho que eu vou tomar, obviamente, né? Isso aqui deve durar 60 dias só, 30 dias cada cápsula, cada caixinha aqui. Vamos ver se vai dar bom. E aí, acabei me deparando com uma outra marca de cabelo, chamada Divi, pra... Também, eu comprei shampoo e condicionador, tá? Eu vi meio que li lá um pouco e tal. Pareceu interessante, sabe? Ajuda, assim, pra cabelos mais finos como o meu. E essas duas bugigangas também pra colocar embaixo das olheiras. Uma de estampinha meio de céu, assim, e a outra de céu de unicórnio, sei lá, e a outra de céu com nuvens. E aí, vamos agora pro Whole Foods, que é o supermercado, que a gente foi lá, tipo, meio que olhar mesmo, sem intenção de comprar nada. Mas, claro, a gente já sempre acaba comprando algumas coisinhas, né? Eu comprei. Ah, isso aqui é muito legal, gente! Nós compramos pras crianças, é uma lupa. E o Whole Foods tem uma pegada, assim, de ser um supermercado mais orgânico, mais natural, sabe? Com coisas mais diferenciadas, produtores locais. Enfim, tem uma pegada, assim, bem legal. E a gente fala supermercado, já acho que é, ah, é só comida. Mas eles têm muita coisa, muita coisa mesmo. Tipo, é um passeio, sabe? E aí, em meio a tantos brinquedos que tinham lá também, bem diferentes, sabe? Brinquedos em madeira, enfim, brinquedos com propostas bem diferentes do que essas que a gente tá mais acostumado a ver. A gente encontrou essa lupa gigante, que aumenta até quatro vezes as coisas. Então, acho que as crianças vão amar, brincar com isso aqui. Esses saquinhos também, lá tem muita coisa pra casa, tá? Esses saquinhos, assim, ó, que são tipo de zip, sabe? Que eles não são descartáveis, né? Você pode usar, reutilizar, lavar, enfim. Ah, achei fofo, tá? Pode levar comida, etc. Comprei, um pacotinho. Nessa mesma ideia, eu comprei isso aqui que eu adoro, que é de fechar. Bem coisa de dona de casa, né, gente? De fechar embalagem, sabe? Esse aqui, deixa eu ver. Ah, é canudos reutilizáveis, tá? Bicoloridinhos, comprei. Aí aqui também, para as crianças, tem esse... Olha que gracinha, gente, eles fizeram, num formato de caixa de ovo, essas espumas pra banho aqui, ó, quer ver? São espumas pra banho das crianças, enfim, né? Pra adulto, enfim, mas pode pra criança que, enfim, não tem nada que vá prejudicar. E elas se dissolvem e fica aquela espuma e deixa a água bem cheirosa, sabe? O Lorme e a Nome adoram. E aí, gente, aqui tem mais o quê? Quatro bebidinhas dessas de proteína, sabe? Que meu marido gosta de tomar, às vezes ele compra, daí ele compra pra mim. Também, enfim, ó. E isso aí, né, amor? Nós vamos tomar aí nos próximos dias. Isso aqui não é pra levar pro Brasil, não. Tipo, às vezes tomando pra academia, essas coisas, sabe? Enfim, gente, eu comprei essa eco bag também lá no... Na saída do Whole Foods, que eu adoro. A gente sempre usa, principalmente, né, quando tá no Brasil pra levar pro mercado, enfim. Bom, gente, foram essas as compras de hoje. O que vocês acharam? Gostaram? Comenta aqui, tá? Quero saber se vocês gostaram, se vocês querem mais vídeos assim. Porque a gente ainda tem mais alguns dias pela frente de viagem. E ainda vamos, quando a gente for pra Denver, né, que é a maior cidade próximo daqui. A gente vai, provavelmente, em shopping, em algum atlete, enfim. Vai dar um rolê, assim, dar mais uma olhadinha, se vocês quiserem. Eu posso fazer mais um vídeo, tipo, meio que um parte 2, assim, sei lá. De comprinhas aqui da viagem, se vocês quiserem, tá? Mas pra isso, deixa muito like, se inscreve aqui no canal. Deixa muito comentário também. Quero mais vídeos assim, traz mais vídeos, traz parte 2, blá, blá, blá. Enfim, tá bom? Que Deus sei o que vocês gostam e eu faço. Se vocês não me sinalizarem, eu não vou fazer. Então é isso, gente. Quem gostou do vídeo, deixa muito like, se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada pelo carinho, pela companhia. Um beijo no coração de vocês. E a gente se vê. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho